E aí, tua boa! Tudo bem, meus amores? Hoje o canal está em festa, pois chegamos à marca de 100 vídeos postados E nada melhor pra comemorar do que personalizados Esses eu fiz desde janeiro pra comemorar o aniversário dos meus filhos E no vídeo eu utilizo bastante grama sintética, porque eu tinha algumas sobras desse material Se você não tiver, dá pra substituir pelo EVA com glitter Antes de ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo É de graça, deixa o like, comenta, compartilha Isso é muito importante pro crescimento do canal Eu te espero nas minhas outras redes sociais A lista de todos os materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo Se você fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag Madar, aprendi com você Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Música 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 Vou utilizar uma caixinha de acrílico e grama sintética Eu retiro a tampa da caixinha, coloco em cima da grama pelo lado avesso e faço a marcação com uma caneta Contorno toda a tampa e depois recorto Com a cola de silicone eu passo sobre a tampa Passo bastante, tá? Pra não correr o risco de soltar Posiciono a grama em cima e pressiono pra fixar bem E vou esperar secar Depois eu venho com a cola quente, vou passando ao redor da tampa e vou colar um aviamento Pra dar acabamento entre a tampa e a grama Eu passo cola aos poucos e posiciono o aviamento por cima E vou repetindo esse processo, cola e aviamento No final eu passo um pouco de cola em cima do aviamento Coloco a outra parte por cima e corto o excesso Eu observo a parte do acabamento e deixo ela pra trás Dou uma arrumadinha na grama Agora eu pego as florzinhas artificiais Passo cola aí embaixo e posiciono no lugar que eu quero Eu vou fazer isso com três florzinhas, fazer um arranjinho de flor Agora eu venho com abacaxi de acrílico, passo um pouco de cola na base e colo ao lado das florzinhas Eu fiz o mesmo com o flamingo e ficou assim Também cortei um pedaço de grama medindo a circunferência da tampinha da lata Passo cola de silicone, coloco a grama em cima, pressiono e espero secar Depois de seco eu venho com a cola quente e o aviamento Fazendo o mesmo processo da caixinha Passo cola e vou colando pra dar acabamento entre a tampa e a grama Vou fazendo esse processo aos poucos Nesse modelo eu vou colar apenas o flamingo Passo cola na base E colo entre a grama Eu abro um espacinho e coloco dentro O acrílico ele tem uma película Pra ele ficar brilhoso a gente retira essa película Então eu retiro a película do abacaxi, passei cola e posiciono no lugar Vai ficar assim As florzinhas eu compro ela em arranjinho Então eu corto do talo, passo cola e colo sobre a grama Nesse modelinho vai ser só um caixinho com três florzinhas Eu fiz esse processo com três tipos de flores diferentes Pra ficar mais bonito o acabamento E olha como ficaram as latinhas O tubete eu esqueci de deixar um pra demonstrar Mas eu só colei a manta de extraz embaixo E veja que o acabamento do aviamento eu deixei na frente Porque quando eu coloquei o flamingo e o abacaxi escondi Agora eu vou utilizar essa latinha Eu retiro a tampa, passo um pinho de cola na parte de dentro Venho com a fita de gorgurão Posiciono sobre a cola Passo por cima da tampa até o outro lado Corto o excesso Passo um pouco de cola E colo por dentro Agora eu cortei dois pedaços de fita Um maior e um menor Eu passo um pouco de cola na pontinha do maior E fecho fazendo uma argolinha Eu vou repetir o processo no menor Passo um pouquinho de cola E posiciono a outra ponta por cima Agora eu coloco um pinguinho de cola no meio da fita maior E posiciono a menor em cima Prestando atenção no acabamento pra ficar todo pra baixo Agora eu dou um pinguinho de cola dentro da argola maior Pra ir fechando o lacinho Pressiono E faço o mesmo na parte de cima Dou mais um pinguinho de cola E aperto o lacinho pra fixar bem Agora eu passo cola na parte de trás do laço E colo por cima da fitinha que eu já coloquei na tampa da lata Pressiono A gente sempre tem que tirar esses fios de cola quente que fica Eu passo um pouquinho de cola no meio E vou colar o flamingo pra dar acabamento Agora na base da latinha Eu vou passar um pouco de cola lá no finalzinho dela E vou colocando o aviamento O aviamento é essencial nos personalizados Porque dá mais um charme Deixa mais chique a peça Dá mais valor a peça É bem simples Eu vou passando cola Posicionando o aviamento E pressionando E vai ficar assim Esses dois modelinhos de lata Ficou assim E eu fiquei encantada com o resultado desses personalizados Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau